Aleluia! Glória a Deus! Leva pra casa e nós só vamos com o horário pra casa? 10 e 10. Amém! Aleluia! Vai dar tempo de chegar, almoçar a casa de tua mãe, de um distorce e trabalhar. Amém! Aí ia chegar todo mundo cachorro. Chegar vivo! Aleluia! De Atacoaio, porque vocês... Leva os vasos à casa de Deus. Aleluia! É, então faz assim. É. Mas volta mesmo. Volta porque o mistério vai ser antes. Aleluia! Olha Deus! Aleluia! Aleluia! Aleluia!